Meu nome é João Fredir Rales, eu sou da Colômbia e tenho 26 anos, sou formado em educação física e estou morando aqui em São Paulo há seis anos. De onde você é da Colômbia? Eu sou de uma cidade que se chama La Unión Baje del Cauca, no estado de Baje del Cauca. Mas eu nasci em Bogotá, Bogotá é o distrito capital da Colômbia, uma das capitais mais altas do mundo, fica a 2.640 metros sobre o nível do mar, e cresci nessa cidade, La Unión, chama La Unión, a principal e a maior produtora de vinhos da Colômbia, então é muito turístico por conta disso. Eles criaram, eles fizeram um parque, que se chama Parque de la Uva, e ali eles fazem tour nos vinhedos, nos vinhedos, mostrando como é que é o processo da uva, os diferentes tipos de vinho, né? Lá na Unión, por ter clima tropical, a renda principal do município é a colheita de frutas, frutas tropicais, então lá tem a abundância de mamão, tem a abundância de papaya, manga, banana, e uvas, né? Que uvas são a principal renda por conta do vinho. E por que você decidiu morar aqui em São Paulo? Bom, porque que eu decidi, quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa, saí de casa, e como em todo lugar em Latinoamérica, é obrigatório se alistar para o exército, né? Então eu me enlistei no exército, fiquei dois anos lá, depois de que saí do exército, eu fiquei meio que sem rumo, fiquei meio que sem rumo, e daí eu aproveitei que tinha um tio morando aqui em São Paulo há bastante tempo, já tinha a sua vida feita aqui, com sua esposa, seus filhos, e daí eu falei, ah tio, eu acho que eu vou te visitar. Eu saí agora do exército, então eu vou te visitar. Aí eu vim, eu vim para conhecer o Brasil, né? Visitei as principais cidades do Brasil, então visitei Salvador na Bahia, Curitiba no Paraná, Rio, no Rio de Janeiro, e fiquei aqui em São Paulo, porque, cara, o Brasil é maravilhoso. É maravilhoso porque tem tudo, aqui tem tudo. A natureza aqui é muito rica, a beleza das pessoas, o jeito de como elas te fazem sentir em família. Então, eu fiquei, eu fiquei encantado, fiquei encantado, e por isso eu vim para cá. Como você aprende a falar português? Bom, eu sou formado na educação física, né? Então, eu passei pela faculdade, mas antes de entrar na faculdade, eu assistia séries, séries da Netflix em português, com legenda. Também ouvi a música, né? Ouvi as músicas aqui do Brasil. Eu tento me comunicar bastante com as pessoas, então onde eu chego, eu faço a mensagem. Eu tento meio que forçar, forçar a barra, como vocês falam, para conversar. Então, isso me ajudou bastante. E na faculdade, é obrigatório você conversar, fazer trabalhos e socializar em português. Então, foi assim que eu aprendi. Como são as tradições colombianas? Bom, temos bastante, né? A Colômbia é uma mistura de tradições europeias, indígenas e afro-africanas, né? Então, deixa eu pensar. Uma das nossas tradições é o passeio de hoje. O que é hoje? Hoje é panela. Panela de cozinhar, né? Então, assim. Graças à riqueza hidrográfica que tem a Colômbia. Quando eu falo hidrográfica, é rios. Ele tem abundância em rios, cachoeiras. Então, assim. É normal que uma família, no final de semana, eles vão para uma cachoeira. Aí eles levam aquelas panelas gigantes, panelão, né? Para fazer a comida lá na beira da cachoeira. Então, eles trazem madeira para fazer a fogata, né? E daí eles começam a fazer o típico sancocho. O típico sancocho, o que que é? É uma mistura de água, frango, banana da terra, mandioca. Aí eles botam tomate, coentro. Fica delicioso, fica delicioso, fica uma coisa mais gostosa. Então, isso é uma das tradições que a gente tem mais lá. É um momento de união, um momento de convivência e um momento de família. que você se alimenta, nada na cachoeira. E é isso. Uma das outras tradições é que a gente tem um produto que se chama panela. Panela é rapadura. Rapadura aqui no Brasil. Então, a gente coloca para ferver junto com água. E daí, isso é bom para tudo. Para resfriados, para dor de garganta, para dor no corpo, né? Então, é assim que as nossas vozes, que as nossas vozes meio que curavam a gente desses maus, dessas doenças. E uma das outras tradições é no Natal. No Natal, cara, a gente tem umas comidas típicas que só são feitas no Natal. Então, em particular, tem dois. Uma chama natija, que ele parece muito, assemelha muito com pudim. Só que a textura da natija, ela tem mais consistência. Ela é um pouquinho mais durinha, né? Aí você acompanha a natija com buñuelo. Buñuelo é massa frita. Massa frita com queijo dentro. Nossa, cara. Fez até fizer água na boca. Você falou agora há pouco sobre a influência afro-africana na Colômbia. O que essa cultura da África influenciou na cultura de vocês? Bom, meu pai, meu pai é preto. Meu pai é afrodescendente. Ele casou com minha mãe, que é loira. Então, veio essa mistura. Cara, os afrodescendentes, eles ergueram o país, né? Infelizmente, os espanhóis trouxeram eles da África. E trouxeram tantos, tantos escravos que sobrepassaram os indígenas. Então, na Colômbia, é uma região que tem muito afrodescendente. Tem muito afrodescendente. E eles que construíram a cidade. Eles que fizeram um trabalho pesado. Então, devemos muito a essas pessoas. A esses escravos que, infelizmente, os espanhóis trouxeram. O que podemos esperar do turismo colombiano? Bom, como eu já falei, o turismo colombiano vem crescendo no dia a dia. Nós já limpamos a reputação de violência que tínhamos. E dia a dia ela está crescendo. Nós somos um país rico em natureza. Então, está vindo muito forte o ecoturismo. Você ir para as montanhas, caminhar, conhecer. Além disso, vem crescendo também a parte do turismo cultural. Por exemplo, na Bogotá, tem mais de 60 museus. Nos quais você pode ir lá para visitar. E a maioria deles são gratuitos. Então, isso aí já é uma vantagem. Bom, então, é ecoturismo, turismo cultural. Além disso, temos belas praias. Cartagena, San Andrés, Santa Marta. São praias do Caribe, são praias lindíssimas. Recomendo para vocês irem, tá? Bom, e... Acho que já... No interior do país. No interior do país. Bom, como a maioria já sabe, nós colombianos somos produtores de café. Produtores de café, somos o terceiro país, depois de Brasil e Tailândia, em exportação de café. E tem uma região que se chama R Cafeteiro. R Cafeteiro. Aí abrange vários departamentos, estados. Pegam uns três, quatro estados. É muito forte lá, na parte de conhecer o café. Desde que você coloca na terra, até a manutenção do café, a colheita do café. Como é que o café fica mais forte, mais suave, né? Porque essa é uma das características que o café colombiano tem. O aroma, o cheiro, a suavidade. E que gostoso pra caramba. Agora há pouco você falou da culinária. Fale mais da culinária pra gente. Bom, primeiro eu vou falar sobre... Vou esclarecer um ponto. Qual é a diferença da arepa colombiana à arepa venezuelana? Os venezuelanos, eles usam mais arepa recheia. Eles colocam muito recheio na arepa. E lógico, a gente também, mas não é em excesso, que nem eles. E daí a gente usa mais arepa como um acompanhamento. Eles usam como prato principal. A gente usa mais como acompanhamento. Então, eu tô tomando uma sopa. Aí eu pego uma arepa. Uma arepa sem nada. Arepa é farinha de milho com sal. Então, a gente pega arepa e toma sopa. A gente pega um pedaço de carne. Aí come arepa. Sabe? Então, é meio que um acompanhamento de um prato principal. A venezuelana não. A venezuelana já coloca o recheio. Já eles colocam a carne, o frango, carne moída. E, bom, o que mais de culinária tem na Colômbia? Tem empanada. Empanada. É uma farinha. Farinha de milho frita. Aí a gente já faz em um formato diferente de arepa. A arepa é redonda. A empanada, não. A empanada já tem outro formato. Daí a gente enche com tudo. Com tudo. Frango, porco, carne. E diferentes molhos. Então, tem arepa. Empanada. Tem aborrahado. Aborrahado, que é a banana da terra madura. Madura. Aí a gente faz uma massa. E coloca dentro queijo. Queijo. Diferentes outras coisas. Pode ser queijo. A gente coloca goiabada. E aí depois fecha e bota para fritar. Então, é muito bom. Bom, também temos um prato que é muito famoso. Bandeira paisa. Bandeira paisa. Tem de tudo. Parece, assemelha muito com aquele prato paulista. Virado a paulista. Virado a paulista. Que vocês comem na segunda, né? Que é tipo, pegam tudo que sobrou do final de semana e botam tudo no prato. Aí, então, a bandeira paisa, ela tem feijão, arroz, tem linguiça. Tem pururuca, tem pururuca, arepa e também tem avocado, que a gente chama avocado ou abacate, né? A Colômbia se tornou muito conhecida nos anos 90 por causa do Pablo Escobar, né? O que a sociedade colombiana pensa a respeito dele? Bom, tem a... A gente teve uma onda de violência a partir dos anos 60, que começou com as Farc, né? As Farc era um grupo de guerrilheiros. Mas eles começaram assim... Ah, eu tenho um sítio. A gente trabalha lá. Então, como é que é? Camponeses? Camponeses. Camponeses. Um grupo de camponeses cansados da injustiça do país. Porque nessa época, nesse tempo, tinha os conservadores e liberais no país. Então, eles disputavam o país. Aí, tinha muita matança, tinha muita injustiça. Aí, eles, no começo, surgiram para ajudar o povo, para acabar com essas injustiças. Só que daí, depois, meio que a chave virou. Porque eles já começaram a sequestrar pessoas e pedir dinheiro para o governo, para a família, né? Porque era, monetariamente, era muito lucrativo. Aí, depois, eles foram para narcotráfico, né? Então, já, nossa, deu uma dor de cabeça para o país que, que até os dias atuais, a gente está em processo de paz, né? Aí, aos anos 80, veio o Pablo Escobar, né? Que era o principal, o país ficou como o principal produtor de cocaína no mundo. Exportava o 80% da cocaína mundial era da Colômbia. Então, assim, para umas pessoas, isso é um santo, para outras pessoas, fez muito mal, né? Para quem que foi um santo? Para as pessoas que ele deu casas, que ele construiu quadras, que ele fez bem. Em contrapartida, para as pessoas que fez mal, como é que ele fez mal? Ele matou a família dele, matou o pai, o policial. Ele tinha uma família, né? Então, ele tinha filhos, esposa, pais. Então, para essas pessoas foi muito traumático, foi muito... Traumatizante. É, traumatizante. Psicologicamente, eles ficaram abalhados. Então, assim, é questão de você ver os dois lados, né? Para quem fez mal e para quem fez bem. O que a sociedade vê as Farc hoje? Bom, ele já virou um partido político, né? Agora, não existem mais as Farc. E sim, é dissidente das Farc, que são meio que os rebeldes, os que ficaram, os que sobraram, que já é minoria. E o atual presidente, Gustavo Petro, ele está em um período de negociação, né? Todo governo que entra, eles tentam apaciguar, acalmar as coisas com eles. Então, tomara que esse presidente que entrou agora, que entrou no final do ano passado, consiga ter uma negociação, né? Para acalmar as coisas, para não ter morte, né? Qual é a amizade de vocês colombianos com os venezuelanos? Principalmente no tempo de crise deles. Bom, eles são nossos irmãos, né? Não sei se vocês sabem, mas já fomos um único país. Lá, para o tempo dos espanhóis, quando os espanhóis chegaram aqui na Sudamérica, era Equador, Venezuela, Panamá e Colômbia. Esses quatro países formavam um único país. A Gran Colômbia. A Gran Colômbia. Então, assim, não tem como não ter ligação com eles. Eles são nossos irmãos. Infelizmente, existe muita tensão na fronteira, porque a gente compartilha dos mil e duzentos quilômetros de fronteira. Então, é muita terra. A gente compartilha tudo isso. Além disso, o gasoduto. Tem um gasoduto que sai da Colômbia e vai para a Venezuela. O que acontece? Por que tanta briga nesses dois países? As Farc, quando as coisas estão quentes na Colômbia, eles pulam para o lado venezuelano. E vocês sabem que a Venezuela, agora com Maduro, antes com Chávez, é uma ditadura. Uma ditadura, então, meio que o governo venezuelano cuida, dá abrigo às Farc, enquanto as coisas estão quentes na Colômbia. Então, isso gera um desconforto das duas partes. Agora, na pandemia, a Colômbia fechou, fechou a fronteira e, nossa, ficou fechada por um tempão. Aí, agora com o presidente Petro, que é de esquerda, ele já abriu a fronteira e abriu as conversações de novo com a Venezuela. Qual a imagem que a Colômbia pode passar de melhor para as pessoas hoje? Bom, primeiro que tudo, a Colômbia já não é mais Pablo Escobar. Esqueçam tudo do negativo que vocês sabem da Colômbia e aprendam ou saibam do bom que tem. Como eu já falei, somos ricos em natureza, em água, temos café bom pra caramba, temos mulheres bonitas, temos gente bonita, gente que gosta de te receber, se eles sabem que você é estrangeiro, eles vão te ajudar muito se você está perdido, vamos supor. O que os brasileiros podem aprender com os colombianos? Bom, eu não vou me vitimizar, mas nós já passamos por muita coisa, muita violência, massacres, passamos por muitas coisas ruins que nos tornaram fortes. não estou falando que o brasileiro não seja desse jeito, o brasileiro é, como vocês falaram, arretado, né? O brasileiro é forte, mas eu quero que vocês, eu acho que vocês poderiam pegar isso da gente, essa vontade de ir pra frente, essa vontade de sempre querer mais, de parar de ser conformistas, de sempre ver além, de sempre ter um pensamento positivo, acordar cedo, trabalhar, porque o trabalho é dignidade, né? E eu acho que seria isso, essa vontade, essa vontade de ir pra frente, como a gente fala, essas ganas de ir pra frente. Quer mandar um recado para os colombianos em espanhol? Sim, sim, sim. Para todos meus parceiros colombianos, que Deus me los bendiga, continuem sempre forte, salindo adelante, com fé e com muita esperança, que um dia vamos ser mais victoriosos do que somos hoje, vamos sempre a seguir adelante. Vamos sempre a seguir adelante.